A Bruna não veio, não é porque ela não quisesse vir, é porque ela não pôde vir, viu, Laura? Foi isso que eu quis dizer, amiga. E devido a esse problema lá em casa, né, quero pedir licença a todos, mas eu tenho que ir andando. Eu vou com você, mãe. Mas já? Nem combinamos os detalhes do casamento? Eu queria mostrar pra você os enfeites que eu vi numa revista de decoração pra enfeitar a igreja. A música que eu escolhi, que o coral vai cantar na cerimônia. Laura, tá bom, mas a gente marca um dia só pra gente conversar sobre esse assunto, tá bom? É que realmente hoje eu tenho urgência, eu tenho que ir mesmo. É, eu acordei muito cedo, eu tô quase morto. Você entende, né, amor? Claro. Olha, filé, eu adorei tudo. Principalmente o anel. Filhinho, obrigada por ter vindo, Anitta. Imagina, querida. Bom, vamos então? Eu vou aproveitar a carona e vou com vocês, tá? É, e eu vou levar vocês até o carro. É ótimo, então. Um badinho. Tchau, senhora. Tchau, Laura. Tchau, Laura. A gente então depois conversa em mim, tá bom? Obrigada, hein? Obrigada a vocês. Parabéns pelo jantar. Tchau, Laura. Tchau. Tchau, senhora. Gente, foi um sucesso. E o melhor de tudo, ninguém quis ir ao banheiro. Mas até quando teremos o prazer de sua presença aqui em nossa cidade? Bom, em princípio, doutor X, até que o Álvaro consiga promover uma cruz entre a minha égua paloma e o garanhão do Aras, o famoso lancelote. Mas nunca se sabe. Pode ser que eu me encante definitivamente por algum aspecto da região e aí vai ficando. Quem sabe? Eu espero, sinceramente, que a região a seduza o suficiente porque a senhora fica aqui o maior tempo possível. Olha, muito obrigada, senhor. Realmente muito gentil. Bom, falando em tempo, eu já tomei demais o seu tempo. Está mais do que na hora de eu voltar para o meu hotel e se não for abusar muito, será que a sua governanta poderia me chamar um táxi? Táxi? É, sim. É que, bem, eu precisei vir sem carro hoje. Imagina, meu votarista poderá levá-lo ao hotel a hora que a senhora quiser. Bom, então eu vou aceitar mais essa gentileza sua. E se o Waldir é esse o nome do seu motorista, não é? Se ele estiver pronto, por mim, poderemos ir logo porque amanhã eu tenho que acordar cedinho. Ah, sim. Ok. Então, com licença, eu vou chamar o meu motorista. Obrigada. Pronto, gostou, mas os praguias estão dormindo feito pedra. E olha, tive que dar uma dura para ele sossegar o pito, senão ia até amanhecer. Esses pestinhas dão um trabalho danado, né, seu pé? Se dão, não, não. Mas pode mandar para as pestinhas. Pode, quantas pestinhas quiser, pode encher a casa de pestinhas que eu dou conta. É, quer saber de uma coisa? Cuidado dos meus netos é a melhor coisa da minha vida, viu? Eles podem estar aí me atrasanando, em rodas, em volta de mim o dia inteiro, todo. Mas eu adoro, viu? Só peço a Deus que me leve vida bastante para ver essas crianças crescerem e virar gente. Seus netos, pai, não vão te largar nunca. Te garanto isso. Nunca. É, também não consigo viver sem eles, né? Não consigo mesmo. Eles são tudo para mim. Você sabe disso, né? Esse velho, ele é um cretino, entendeu? Um irracional. E depois de todos os desgostos que ele me fez passar, eu quero agilizar essa ação. Eu quero tirar as crianças dele o mais rápido possível. Bruna, procura se acalmar. Você sabe que o que está me pedindo não é tão simples assim. Eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Não, você faça o impossível. Eu não apelei para você para fazer o possível. Ora, você suborne todo mundo, invente coisas, se vira do avesso. Sei lá, eu quero esse velho sofrendo agora, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.